A gente do esportes e estação da música com mais um unboxing com você Isso aqui já é um pouco do que passou aqui pelo canal Conspire lá, né? SSD, a lâmpada que toca a música Aí vai estar lá a playlist instalada no unboxing, beleza? Nos vemos aqui Estamos aqui em mais um unboxing Chegou um produtinho novo aqui que vai ajudar a facilitar a nossa vida aqui no estúdio, né? No estúdio do Fallon de Esportes com estação multimídia Onde a gente grava tudo, a gente faz live, faz tudo aqui, né? Nesse nosso estúdio caseiro E a gente tem também um estúdio que é onde a gente faz os podcasts, né? Esse estúdio aí está retornando em breve com fé em Deus, né? Então chegou esse produtinho aqui hoje do Mercado Livre Que é pra quê, Daz? É pra gente fazer as lives de games Porque às vezes eu tenho que ficar trocando Como eu uso essa televisão, eu não uso a outra televisão ali pra fazer a live de games Então eu já jogo aqui mesmo no meu espaço, né? Então o que eu faço? Aí essa televisão aqui, ela é um pouquinho mais antiga Então eu tenho que ir lá, ela só tem uma entrada HDMI Tem que tirar o cabo, colocar outro pra fazer tudo, né? Então o que a gente fez? A gente comprou então um switch de HDMI Vamos abrir ele aqui Vou colocar na outra câmera, né? Pra gente abrir ele Já está aqui então a outra câmera A gente vai abrir ele aqui, ó E vamos ver Aqui Chegou, chegou Tem a nota fiscal aqui dentro Tá aqui a copa da nota fiscal dele Tá aqui Aqui fala que promete 4K Depois a gente vai testar na televisão 4K ali Pra ver se realmente funciona 4K, né? Tá aqui, ó Caixinha dele Adaptador switch HDMI Divisor 3 Entrada Uma saída 4K Um adaptador HDMI Com controle remoto Que é o que eu precisava, né? Pra não ficar, não mexer lá Fala que tem até tecnologia 3D Não sei se dá pra você ver aí Né? Deixa eu ver na outra câmera ali Se dá pra ver Fala até que tem tecnologia aqui, ó 3D Tá vendo, né? Um 3D aí Introdução Tá tudo em inglês, né? Então você coloca o input news O output news E o input Tudo no outro Aqui, ó 24 gold Conector High performance Transforma-se pra 2.5 GB Por segundo Multifuncional Inteligente Ou mecânico 1080p 2K E computador Resoluções acima De 3840 2160 São facilmente Reproduzidos HDTV HDCP Tá aí Função inteligente O plug Ele já reconhece Automaticamente Seleciona Aquele que você Plugou, né? São as funções Inteligentes dele, então Então a gente vai tirar aqui Aqui nós temos O aparelhinho O controlinho Vem com uma Bateriazinha Já pronto Já tirei Né? Controlinho aqui, ó Com 1, 2, 3 Ele é pra ligar No USB Pra funcionar Mas dizem que não precisa, né? Vem aqui, ó É bonitinho Ele, né? Próximo aqui, ó Ele é bonitinho Né? Aqui as entradas, ó Três entradas E aqui Né? A nossa saída E aqui também Nós temos Pra conectar Aqui a bateria Veio até o cabinho Né? 5 volts O que que mais vem aqui Vem um Vamos ver aqui O que que é isso? O que que é isso? Ah, é o receptorzinho Do controle Né? Pra você colocar nele Um cabinho até grande, ó Uma 3M, né? Você conecta aqui, ó Atrás Aqui do lado, ó Infra Red Infra vermelho, né? E aí eu posso deixar lá atrás Que eu vou deixar atrás da televisão E aqui ele faz esse controle pra nós Então vamos lá Vamos ligar pra ver Já vou ligar ali O Xbox E a gente já faz esse teste aqui agora Na hora Então Aguenta um minuto aí Que eu já volto Tá bom? Bom Voltamos aqui, né? E agora A gente já ligou ali atrás Né? Não preciso nem mostrar, né? Que tá ligado Tá ligado o meu computador lá E o Xbox lá Eu tô com o controlezinho remoto aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar Pra cena Eu vou jogar pro Com o computador, né? Vamos ver o tempo, né? Tá no Xbox agora Tá aqui, ó Tá no Xbox Né? E agora eu vou jogar Pro computador Então ele vai espelhar aqui No meu monitor, ó Vou pegar Deixa eu subir aqui Ali, né? Dá pra ver ali Tá lá Na televisão ali, ó O computador Eu vou então pegar aqui agora Vou jogar Pro Monitor Mais ou menos aí Uns 3, 4 segundinhos De delay Mas tá aí, né? Chegou Chegou a imagem lá Vou voltar agora Pro meu Né? Pro meu Xbox 1 2 Nem isso 1 segundo Né? Você dá até Pra usar, cara Como Um switch De HDMI Para câmera Né? Agora pensando Bem assim Daria até Pra usar Um switch Para câmera Pra gente Colocar a câmera ali E aí Ela vai transmitir A imagem No caso Se você quiser jogar Pro Só colocar Numa plaquinha De captura Né? Coloca 3 câmeras Pra ver, ó Não demora muito Né? A transição Ficou 1 segundo Não vai funcionar Como uma Uma câmera De corte Lógico, né? Mas Pra quem Tá precisando Aí Não demora Muito, ó 1 2 Agora é só Por causa Do computador Que tá reconhecendo Né? Aí o computador Reconheceu Foi Mas se você pegar Jogar pro Xbox Vamos ver, ó 1 segundo 1 segundo É isso 1 segundo Só aí Já Já reconhece Aí, né? Então esse foi O nosso Unbox Aqui Da nossa Querida HDTV Switch Tá aqui Nessa câmera Agora, né? Com o seu Controlinho Vai ser muito Útil pra gente Agora a gente Vai voltar a fazer As lives De games Novamente, né? A gente tem Xbox Tem Playstation Tem Nintendo Né? Tem bastante Game aí Pra gente poder jogar E mostrar pra vocês Aí tudo Valeu Tamo junto Misturado Não esquece De seguir a gente De curtir Aqui, ó Curtir, sininho Tudo aí Em todas as redes sociais Que a gente tiver Acompanha a gente lá A gente fala sobre Futebol de Varz Fala sobre game Fala sobre futebol profissional Faz coberturas A gente faz transmissões Ao vivo De jogos De tudo que tiver aí Pra ser feito Palestras Tudo A gente faz Transmissões ao vivo Então a gente Então a gente A gente tá sempre aqui Trazendo alguma novidade Pra vocês Do que a gente Trabalha Tudo que a gente Traz aqui Faz de um box De mostra Produto É o que a gente Trabalha no dia a dia Tá bom? Então curte aí Se você não gostar Do nosso serviço Também Não gosto de você Dádio São eu não gosto Então fala aí Que você não gosta de mim Já era Fechou Mas comenta aí Porque a gente gosta De estar sempre Movimentando as nossas páginas Com críticas positivas Negativas Destrutivas E também Criativas Tamo junto Vitrado Valeu